Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, sou Alexandre Barbosa e você está no canal Polivalente tá mostrando pra vocês aqui como que ficou o portãozinho instalado, beleza? amanhã o cara tá mostrando pra vocês os detalhes de como você está fixando o portão como vocês vão fazer pra estar fixando ele, pra que ele fique preso e não mexa, beleza? amanhã eu vou estar mostrando pra vocês aí como você está fazendo isso aqui vou mostrar como que ficou a abertura pra vocês aí o peso certinho, amanhã eu vou estar mostrando pra vocês aqui, onde nós parar ele onde eu quiser deixar ele, ele fica super leve se eu quiser deixar ele aqui, ele não fica abaixando e nem subindo sozinho esse é o peso ideal do portão onde eu quiser deixar ele eu não preciso estar abrindo o portão até lá em cima pra, ó, se eu quiser deixar ele só aqui entrei vou estar fechando mais ó, então se eu quiser deixar ele mais pra cima eu deixo, ó beleza? e ele não desce ele fica perfeito o portão aí, beleza? então, mostrando pra vocês aí como que fica filha, amanhã eu vou estar dando um toque pra vocês no próximo vídeo acompanha o canal aí, que no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí como fazer pra ficar desse jeito aqui olha aí, ó ó, com o dedinho aqui, ó ó, ó ó, que levinha beleza, pessoal? então isso daí isso daí, gostou do vídeo? deixa aquele like pra nós, hein? Deus abençoe você, tua família fui tá bom, tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom tá bom tá bom